Bom dia, Brasil, com Bawar Nihon. Boa noite, Japão. Estamos iniciando mais um bate-papo na área com Betinho Gou, na página do Facebook do Japão aqui. Hoje vai ter um convidado aí que com certeza vai nos trazer muitas informações da sua vida, da sua história. Normalmente a gente tem um brasileiro aqui que foi para o Japão e retornou. Hoje vai ser o inverso, né? Vai ser um japonês que veio para o Brasil e retornou. Teve a sua história aqui no Brasil também. E com uma grande satisfação. Kuitzan, boa noite, Bawar. Muito obrigado por ter aceito o convite. Seja bem-vindo aqui no nosso bate-papo. Acho que está desligado o microfone. Eu não estou te ouvindo. Agora está ali. Boa noite. Boa noite, Betinho. Tudo bom? Poxa, prazer estar com você. Esse programa que surgiu agora. E agradeço a oportunidade. Agradeço a nossa amizade que já há muito tempo, que você, meus amigos, para sempre, você tem que voltar para o Japão para dirigir um Bermari aí, ué. Está ruim? Boa noite para todos. Prazer. Agradeço a oportunidade para todo mundo. Entendeu? Muito obrigado. Convite. Boa noite e bom dia, né? Porque tem bastante gente aqui no Brasil que está te vendo, viu? Tchau. Bom dia, bom dia. Eu estava até aí, né? Eu estava aí uma semana atrás. Agora estou de quarentena. E no Brasil, sempre agradeço porque o que eu tenho, o que eu tenho amizade, o que eu tenho hoje, tudo graças ao Brasil, que me recebeu de braço aberto. Igual o Corcobado do Rio de Janeiro, onde eu passei, fiz amizade, né? Entendeu? Principalmente você também, de muito tempo. Agradeço mais uma vez. Corrido. Porque, assim, todas as pessoas que vêm aqui, que fazem o bate-papo, a gente conta as histórias, né? Porque surgiu essa situação de eu estar com esse programa no sentido de, devido ao Covid, né? Todo mundo aí, então todo mundo ficava em casa, né? Não podia sair. Aí o Milton, né? Da página do Japão aqui, falou. Pô, Betinho, fala um pouquinho da sua história aí do futebol e tal. Tem muitas pessoas que estão dentro de casa, né? Porra, não tem. E, às vezes, a sua história inspira outras pessoas, né? E aí foi o que aconteceu. E, normalmente, eu entrevisto o brasileiro que foi para o Japão e retornou. Hoje vai ser o inverso. Então, me fale um pouco da sua infância, onde você nasceu, seus pais, onde surgiu começar a jogar bola, né? Tá, então eu vou falar assim, eu nasci em Tóquio, cresci em Tóquio, o família do meu pai é, desde o meu avô, vendia arroz aqui em Tóquio, chama-se atacadista, né? Já faz 100 anos de história do meu pai. Aí comecei a jogar bola, eu fui lá, entrei no jardim pequenininho, né? Aí era briguento, chutava meus coregas, batia neles e tal. Aí o professor fala assim, ou, chuta pessoa, machuca, mas chuta a bolinha. Aí eu nem sabia nada, chutando, chutando, ninguém me dava dura, né? Então foi, ué, aí bora, vai, volta, aí, poxa, vai correndo pra lá e acaba gostando, né? Esse foi o início do encontrei com a bola. E isso daí foi em Tóquio, né? Depois disso aí, você foi gostando do negócio? Gostando, aí, dedicando mais, procurando time de futebol. Aqui em Tóquio é muito difícil, é escola pública, é muito, campo é pequeno, não tem um, assim, escolinha de futebol como no interior, Tóquio é difícil. Mas, é, escolinha que, escolinha que eu entrei, tinha um futebol. O único que tinha no, 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 no bairro de, de Tóquio que eu morava, é essa escola. Era quando 12 anos, é, 11 anos de idade. Aí na hora de ir pra Chugaku, ginásio, né? Se for na público, não tinha beisebol, só tinha borebol e o basquetebol, porque não tinha espaço no Tóquio, essa escola. Então, eu tinha que prestar vestibular pra ir no Pará de Chugurá, entendeu? Pra, por causa do jogador, agora. Aí eu fui, passei e continuando o jogador. E aí, é, na época, né, que o profissionalismo chega no Japão em 93, né, o período que eu chego no Japão. Então, o seu professor, né, no caso de futebol, ele era jogador também ou simplesmente gostava, é, assim, era um professor de educação física normal? Não, é, é, naquela época, também não existia tanto, assim, de educação física, mas o ginásio, que é o meu, o escolar particular, ele era já ex-jogador, não é profissional, mas só que foi até seleção de B do Japão, entendeu? Tá. Ele que era técnico. Ah, então ele acabou te inspirando também, né, porque ele tinha um conhecimento e aí acabou se inspirando. Aí, como é que foi, assim, questão de posição? Joga pra cá, joga pra lá ou deixava mais à vontade? Rapaz, eu gostava de, assim, ó, depois gostava de futebol, eu gostava... Nossa época, quem era Heidro? O Zico. Zico? Sim. Então, não tinha jeito. O lateral direito, só corre. Zagueiro, eu não tenho altura. Goreiro, nem pensar. atacante, então eu gostava de meia. Gostava de meia que dava passe, entendeu? Daquele estilo de jogo. Então, eu gostava de Zico, então sempre assim. Eu queria ser assim, assim, um pouquinho, chegando pouco, mas eu era Heidro e Zico, entendeu? Aí eu decidi jogar meio campo, desse pequeno. Ah, legal. Olha, assim, ó, só quebrando aqui, ó, o Marques e a Amada falando assim, joga muito ainda, hein? Quando vou pro Japão, partiu. É amigo, é amigo. Ó, perada, perada de segunda-feira aqui em Tóquio, quando você vê, vê, o pessoal da Embaixada Brasileira e o Consulado Brasileiro que montou essa perada, entendeu? Até hoje, a gente joga toda segunda-feira. Amanhã tem, mas como é quarentena, eu não vou, porque, entendeu? Aí eu, se eu vi orar, se vi orar quarentena, eu tenho que pagar a multa de 5 mil, Betinho. Pelo amor de Deus. Ah, tá doido. Fica quietinho aí, não tem problema. Falta três dias só, ué. Falta três dias. O César aqui também tá falando assim, que o seu português é o melhor que o dele. O César também é Nissei, também. É um cara que tá comigo aí, me acompanha desde o início lá. Esse programa já tem mais de um ano, esse bate-papo aqui. Ah, que bom. Parabéns, viu? Parabéns, porque hoje em dia, né, que é muito útil essa internet, comunicação de pessoa, de que quer participar no assunto e tal. Essa é muito útil e parabéns para você, parabéns à pessoa que criou o programa dessa aí. Entendeu? Muito bom. Verdade. Hoje, 52 entrevistas, né? 52ª entrevista é você, né? E uma delas eu tive o prazer e a satisfação de entrevistar o Zico aqui, no bate-papo aqui, foi sensacional. Rapaz, ó, Zico, seis anos atrás, meu amigo era amigão do Zico. Eu falei, eu não conheço pessoalmente, Zico. Vamos lá no Rio de Janeiro. Fui lá no CT, encontrei com ele, assim, antes de dar um abraço, eu falei, ô, Zico, eu sou seu fã. Quase tô chorando. eu não chorei mais, assim, sabe aquela emoção? Emoção? Poxa! Nossa, eu tirei tanto foto ainda. Antes de ir pra encontrar com o Zico, eu fui lá no Maracanã e comprei o Camino, Camino das Zês, desde o Flamengo, entendeu? Pra ele... Autografar. Não, esse, ele é um cara sensacional, tudo que ele fez pelo futebol, né, brasileiro, o futebol japonês, e pessoalmente, assim, ele é uma pessoa fantástica, né, simples, sem prestativo, humilde pra caramba. Eu falo assim, também ele foi meu ídolo, né, quando, de infância, aí eu tive a oportunidade de jogar contra ele, tive a oportunidade de estar junto com ele, tomando uma cervejinha junto com ele. Nossa, porra, tá doido. Isso é coisa de, tem que agradecer o homem lá em cima, de ter dado a oportunidade, né? Não, futebol brasileiro, tem que agradecer pra Deus mesmo, porque vocês tiam Peré, Tostão, Careca, depois vem Romário, Bebeto, Ronaldo, Adriano, porra, se o Japão tivesse, um atacante dessa, rapaz, ia longe, mas só que não tem atacante que mata, jogador, outro dia, ele deu pra uma, ué, pelo amor de Deus. Eu vi, eu vi, pelo amor de Deus. Surpreendente, né? Não, mas logo vai melhorar. Oi. Então, vamos lá, retomando, né, então, você tem o professor, que é um ex-jogador, tal, aí, você começa a desenvolver, e você já acha uma posição, você quer ali no meio, que passa a bola mais por você, você fica mais com a bola, né, e aí, começa a seguir. Claro, né, não é bobo, né, porque, poxa, lateral, você vê no jogo, quantas vezes ele recebe? Se o meia, olha pra ele, ele tem que correr, se não correr, tem que ir com a jogadora, mas a gente olha pra ele, mas lança pra outro lado, não é? Eu não vou, eu não gosto desse, esse pode ser, eu gosto de sempre, receber a bola no meio, entendeu? E aí, você começa a desenvolver, e como é que é a sua sequência aí depois? Depois, meu tio, que é o irmão do meu pai, que foi imigrado para o Brasil, depois da guerra, aí, quando eu tinha 13 anos, feireço do verão da escola, eu fui ir a visitar o meu tio no Brasil, entendeu? Aí, meu tio, eu falei para meu tio, já que vou, eu quero treinar algum time do Brasil, aí ele, foi lá no Corinthians, porque perto da casa dele, ele morava na Viraema, é um bairro do São Paulo, foi lá no Corinthians, conversou com o diretor lá, aí ele falou assim, não, vem do Japão, pode ficar um mês aqui, não tem problema, vem treinar, aí eu fui lá, na primeira vez que pisei no Corinthians, naquela época de 13 anos, no Terrão, tinha, ainda, já tinha Ronaldo, o goreiro lá. Sim. Ah, pô, legal, é, então, o bom foi isso, né, que você, é lógico que você ralou pra caramba, isso você vai falando na sequência, mas você já teve uma oportunidade numa equipe grande de São Paulo, né, é lógico, que era o Terrão, era o que se tinha naquela época, né, porque também, é, a VARZ aqui em São, em São Paulo, né, a gente até fala que o Brasil era, tinha, transformava jogadores, a qualidade técnica, né, devido aos Terrão mesmo, a VARZ, tal, que hoje, infelizmente, diminuiu, diminuiu muito, né, e aí você chega, então, no Corinthians, é um cara privilegiado mesmo, hein. Rapaz, aí, acabou a treina do infantil, eu ia lá ver o profissional, quem tá, Socrates e Casagrande, ó, eu esperava lá, para eles terminarem, aí eu falei para, o pessoal era do Corinthians, ele veio, o, máquina de fotógrafo, eu não faria, falava nada português, ó, Socrates, Socrates, Casagrande, até hoje eu tenho esse foto. Que legal, que legal. Isso que eu ia te perguntar também, você vem para o Brasil, questão do idioma, você falava alguma coisa? Não, primeira vez, não, essa feira, esse verão, eu fui lá só para passear, né, aí, eu treinei no infantil do Corinthians, aí, eu tinha, chama-se Paulo César, que é o preparador físico, e naquela época, o técnico do infantil, é Basílio, aí o Paulo César, falava para o meu tio, ó, coach é bom no jogador, eu não sei, falar a verdade ou não, mas ele erodeou, é, erodeou, aí eu falei, não, eu vou largar tudo do Japão, e vou tentar no Brasil mesmo, entendeu? Esse que comecei, início do, ida para o Brasil, esse aí, aí eu cheguei no Japão, como eu tinha dificuldade de comunicação, com brasileiro, porque não falava idioma, aí eu procurei a escola do português, aquela época de 1984, que não tinha brasileiro aqui, eu procurei várias escolas de língua estrangeira, eu achei um, aí eu falei, papai, eu quero estudar, eu vou para o Brasil, depois o segundo grau termina, vou embora, aí meu pai estava contra, mas eu estudava, ia lá na escola, depois da escola, ia lá na escola de idioma, todo dia, todo dia, então ele viu, meu esforço, vontade, aí ele falou assim, tá bom, vai lá, mas fazer teste, se não passar, volte, entendeu? Seis meses, eu dediquei, estudei português, por isso, ah, legal, segunda vez que foi para o Brasil, já tinha mais ou menos, assim, dá para entender, assim, não é igual hoje, mas, dá para entender algumas coisas, entendeu? Então, aí, nessa segunda volta, que você volta, aí você já volta mais determinado, realmente, para, para buscar o seu objetivo, né? Meu espaço, aí o meu tio arrumou, porque ele falou assim, Corinthians é muito difícil para ser profissional, então você tem que ir, se quiser tentar, vamos fazer teste lá no 15 de Jaú, aí eu falei, não tem problema, aí foi, meu tio levou lá no interior, lá, quatro horas de viagem lá, que só tinha canavial, né? Não tinha, não tinha prédio nada, o Jaú, ó, desculpa, Jaúense, mas aquela época do Jaú, só tinha um prédio, só tinha prédio, resto é tudo canavial, entendeu? Aí eu entrei no 15 de Jaú, no infantil, período de teste de um mês, né? Entendeu? Aí o, depois esse técnico foi, foi, foi para Yamaha, dirigir Yamaha, André Adilson, que foi campeão daquela época, chama-se Shiva, ele foi um dos primeiros técnicos do catecone de base do 15 de Jaú, ele, e chama-se Boca também, já faleceu faz tempo. Tá. Aí eles viram assim, não, você tem condição, não tem problema, vamos lá, nem fiquei um mês, um mês não, dez dias, não, 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 vamos assinar, fez carteirinha, tudo, o contratinho, aquela época, né? Aí, aí já fiquei lá, escutei, escutei, Copa Sampara de Infantil, campeonato infantil, campeonato juvenil, tudo titular, tudo joguei, base, titular. Aí, quando tinha 18 anos, o chama, o técnico chama-se José Poi, eu, Elcio, Doriva, mais dois, puxou pra cima, entendeu? Pra treinar no profissional. Naquela época, cê sabe, ué, não é que nem o Didier, não, pra subir de categoria, rapaz! Tinha que ter qualidade, né? É, aí o 15 de Jaú, tinha profissional, o Isomano, que depois foi pra Corinthians, entendeu? Ele jogou com o Eme no Belmari. Ah, é, ele foi pra Belmari, eu sei, entendeu? Não, depois de 10 anos, que eu, eu cheguei no Corinthians, ele tava lá, eu falei, o meu ídolo tá aqui no Corinthians, né? No Diálogo, entendeu? É mundo da volta, né? Entendeu? É muito interessante, entendeu? Aí, o 15 de Jaú foi assim, o José Poi me lançou, ainda naquela época, a primeira divisão do Maristão, contra a Juventus. Muito forte, né? Muito forte, o 15 de Jaú na época, né? Poxa, Nilson, lembra Nilson? Atacante? Sim, sim. Antônio Carlos, Adriano, entendeu? Adilson Neri, poxa, tinha jogador bons lá, entendeu? Paulo Isdoro, Paulo Isdoro, estava lá, estava lá também, né? É, a última clube, lá no 15 de Jaú, ele foi. Aí, José Poi me deu oportunidade, fiquei no banco, primeiro jogo, contra a Juventus, entrei no segundo, faltava 20 minutos, entrei, peguei bola, deu passe para Nilson e fez gol, nunca peguei, ó, profissional é diferente, 20 minutos, Betinho, não jerei na bola, não, não, os caras, os caras, os caras do profi, uai, juniores, né, garotinha, não confia em mim, claro, não tocava para mim, eu chamava assim, eu estava sozinho, não tocava, mas o único que eu peguei foi lança de gol, é o único. Corinthians, que ano que foi esse jogo? Eu lembro. É, Eu, com certeza, com certeza eu estava nesse jogo aí, eu estava no Juventus na época. Ó, então, poxa, rapaz, sério? É, porque agora eu estou lembrando que você está falando que o Antônio Carlos que fez o gol, não foi? Não, 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 Nilson, de cabeça, segundo gol. Ah, Nilson, tá. Acho que ganhamos de 1 a 0, 2 a 1. Eu acho que foi 2 a 1, e assim, eu estava nesse jogo com certeza, porque 87 eu já, já jogava no time profissional, né, e pena que a gente não tem, depois eu vou tentar pesquisar, para ver a escalação, tudo, mas é quase certeza que nós jogamos contra nessa época aí. Rapaz, aquela época, aquele dia, a gente concentramos no, perto da República Hotel lá, o meu quarto era Paulo de Douro, eu não conseguia nem dormir, porque, nossa, profissional, aí, andando para lá e para cá, né, no quarto, aí o Paulo, o Paulo fala assim, ó, Coit, calma, dorme, sei lá, não estou conseguindo nem dormir, estou mesmo nervoso, assim, calma, dorme, poxa, dorme, entendeu? Aí depois, assim, o José Poi, faltava 20 minutos, olhava para mim, aquece, campo do jabari, é pequenininho, comecei a, é, levantei, comecei a aquecer, aí torcida já me enviou assim, ah, o japonês, porra, faz pastel lá, o que você está fazendo aqui? Vai vender pastel, vai tomar banho, não sei o que, nossa, xingava pra caramba, pastel, eu não sou vendedor de pastel, mas os caras, os caras falavam assim, ó, vende pastel, vai embora, porra, fazendo o que aí, não sei o que, nossa, nem entrei, já vim xingando já, ah, mas legal, legal, e assim, aí você começa, né, sua história ali no Quinchaú, José Poi, o técnico, né, pô, foi um dos grandes treinadores, né, do Brasil, trabalhou no São Paulo, foi campeão, né, então, pô, satisfação do caramba, né, e aí essa é a história do Quinchaú, né, aos poucos, só que antes disso aí, teu tio explicou porquê o Quinchaú, porque, porra, de São Paulo aqui em Jaú, igual você falou, é longe pra caramba, né, longe, mas o quê? Aquela época, não sei se Betinho conhece, tinha um nissei japonês, chama-se Kato, que não sei se ainda vivo, eu não, eu tinha perdido contato, ele era o, fazia intercâmbio entre Japão e Brasil, entendeu? Tá. Levava, levava Perê pra, pra Japão fazer clínica, naquela época de 1980 e, antes, né, então, ele, meu tio conhecia ele, aí, foi lá conversar com ele, tá entendendo? Aí, eu falo pra ele, pergunto assim, meu sobrinho que vim, tentar ser jogador de futebol, aonde é bom? Quindchaú é, escolher é bom, ter o arranjamento, e, e outro, interior, fora do futebol, não tem nada pra fazer, não tem nada a fazer, entendeu? Então, pra, pra, pra concentrar no futebol, é, é um dos melhores lugares que tem lá, entendeu? E, sempre, saia, jogador bom, Toninho, Toninho que foi pra depois, foi pra, é, português, a Chimiza Expulso, entendeu? Isso, isso, verdade. É, alfinete, é, mano também, alfinete, o Antônio Carlos, o ponto esquerda, é, o Antônio Carlos, é, jogou no Santos, Corinthians, seleção, o Marcos Yamada, tá falando, Júlio Cato, estava no Japão, era diretor do Nippon, Carlton Clube, ele que conversou com o meu tio, mandou fazer teste lá no 15 de Jaú, então, agradeço a ele, porque eu já não tenho mais contato, mas se ele tiver alguém amigo dele aí, manda recado que eu agradeço, entendeu? Que se ele não apresentasse fazer teste lá no 15 de Jaú, eu não estava no outro lugar que não passou teste, meu caminho era outro, né? É assim, é verdade, Coríntio, porque assim, a gente sempre, as pessoas que, nesse bate-papo que eu faço, a gente, eu sempre pergunto, né, quem é a pessoa que te ajudou, né, porque sempre tem alguém, né, no caso, foi teu tio também, e o Júlio, que acabou abrindo essa situação, né, então, são pessoas que a gente tem que, sempre valorizar, reconhecer, né, porque muita gente fala assim, ah, a gente teve sorte na vida. Não, claro, a gente tem que ter sorte, você sabe, tem que ter sorte primeiro. A sorte aliada à competência. É, sorte, eu falo assim, eu nunca deixei de acreditar em Deus, respeitar Deus, sempre, todo lugar que eu vou, vou lá na igreja, vou no templo, sempre agradeço a Deus, entender por quê? Naquela época, o japonês, sozinho, vai para o Brasil, eu não, nunca teve assalto, nunca me pegou de violência, nunca me bateu, poxa, eu tenho que agradecer, tô vivo, e agora também, o Brasil tá, né, estado de emergência de pandemia, de corona, mas graças a Deus, eu não peguei nada também, graças a Deus, isso daí é prospecção, é proteção de Deus, que sempre recebo, então sempre agradeço, então esse, esse agradecimento para Deus, às vezes, ele fala assim, vou te dar um pouquinho de sorte, porque, não, você pensa, nós, conseguiu ser jogador, se não tiver sorte, não vai, não é? Mas, assim, eu sempre falo assim, a sorte, ela é aliada à competência, não, claro, então, porque é simplesmente sorte, sorte é muito fácil, ah, esse cara teve sorte, mas, ó, você treinou pra caramba, você ralou, você procurou estudar pra poder, então, isso tudo que eu falo que é sorte, né, é aliado a todas essas coisas que você fez pra buscar essa sorte, né? Claro, não, não, sorte não é tudo, faz parte, mas porque, se faltar sorte, você não vai conseguir chegar aqui onde você quer chegar, entendeu? Eu tô falando, não, não é sorte é tudo, tem que ter qualidade, tem que ter trabalho, entendeu? Tem que ser mild, tem que ser mild, a arena de tudo, tem que ser mild, entendeu? E, assim que, assim, abre a caminho, né? Minha opinião. Não, mas é isso mesmo, é isso mesmo. Então, por isso que é legal, né, esse bate-papo, as histórias de cada um. Aí, beleza, você ganha do Juventus, né, eu estou no Juventus, ganho de 2 a 1, e aí? Como é que isso segue a vida? Rapaz, não, aí, né, aí que tá. Ah, deixa eu, só rapidinho aqui, porque acho que o César perguntou assim, ah, o Paulo Isidoro aqui jogou no Grã e no Atlético Mineiro. O Paulo Isidoro, na verdade, já jogou em vários clubes, eu joguei com ele no Cruzeiro, na época, inclusive, né? Ah, esse daí é o lateral esquerdo, Paulo Isidoro, você fala? Ah, não, 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 meia, 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 é. Ah, eu joguei com ele no Cruzeiro, né? Ele já jogou no Grêmio, já jogou no Atlético Mineiro, é o, é, Canelinha Fina, corria pra caramba, né? Rapaz, chegava de, primeiro de todo mundo aí, ninguém ganhava dele na corrida, não. Verdade, verdade. Mas pode falar agora, vai, depois ali, ó, ó, esse daqui é o Harada, que é um fã-clube, meu, lá do Belmari. Também tá aqui, bom dia, e aí tá escrevendo japonês aí. É, prazer, não, prazer, Hashimoto-san, prazer, hajimemashite, hajimemashite, Belmari, Edouard Marques, とか, Carlos, physical coach, とか, iretandes, ó. Legal, legal, depois eu até passar o contato dele também, que é um cara, nossa, sensacional aí, mas pode falar. Hum? É, o que que você ia falar? Ó, a Kelly tá falando aí, que você é o primeiro jogador japonês no Corinthians, né? Kelly? É, Kelly Rocha aí. Damos parabéns por você. Obrigado. Ó, eu, eu, Corinthians é história boa, mas só que não joguei nada, quase, porque, na verdade, na verdade, eu cheguei lá, participei com amistoso, tal, 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 aquela época, para ficar no banco, era, só tinha quatro, só tinha quatro, meio campo, ó, zagueiro, meio campo, dois atacantes, às vezes meio campo, um, dois atacantes, então, era difícil, tá difícil, então, sempre cortava, às vezes, maioria cortado, cortado, ia aparecer para aspirante, entendeu? Aspirante, joguei bastante também, mas, só que, é uma competição, era muito grande, entendeu? Com certeza. Mas, agradeço ao Corinthians, Betinho, eu sempre falo para presidente, conselheiro, meus amigos, infelizmente, eu, quando tinha oportunidade de jogar, ia ser escarado com Jair Pereira, último, último corretivo contra Flamengo, eu dividi com branco, o joelho foi embora, o joelho acabou, não, essa daí, não tinha jeito, aí, já veio o Silvinho, já veio outro jogador que, bem de base, aí, não tinha mais espaço, eu já sabia, entendeu? Eu tinha oportunidade, mas, infelizmente, machiquei, operou Joaquim Durabo, operou bem, mas, graças a Deus, entendeu? O que, é mostrando qualidade, enquanto estava no Corinthians, por isso, aquela época de medariões, quer dizer, sim, né, os caras me tratam, como amigo, como jogador comum, entendeu? Esse que eu agradeço, nunca me esqueceu, eu também não, eu não vou esquecer esse elenco aí, Boiadeiro, Zerias, Marcerio Carioca, olha lá, aí, ó, campeão do mundo, branco, branco, e vieram aqui, entendeu? Sim, sim, tu não sabe, eu não joguei, boa nenhuma mais, por meio do meu nome, Zerias, tará, no meu nome lá. Deixa eu te perguntar, é, o amistoso, Belmar e Corinthians, acho que foi em 94, ou 95? 94, 94. Você jogou esse jogo? Entrei, entrei, acho que 15 minutos. Deixa eu falar, esse jogo foi 7x4 para o Corinthians, né? Eu fiz dois gols nesse jogo aí. Eu sei, eu sei, ué. Aí, né, deixa eu te falar, eu tava no banco, eu e Tupanzinho, né? Não, Tupanzinho não, eu e Adil, tava no banco, todo mundo lá. Aí, vocês, acho que meteram dois primeiro, né? É, 1x0, nós fizemos 1x0 com o meu gol, e depois o Corinthians, acho que empatou, virou. É, aí, aí, acho que foi, tava com 4x2 pra ir, pra Corinthians. É. Aí, eu vi a hora, sofreu o pênalti, errou. Aí, o nosso banco lá, aí eu falei, porra, eu acho que os caras, ela não quer que nós, deixar entrar não, porque, tá de brincadeira, ué. Aí, eu perdi o pênalti, aí, nós, aqui, só ficar sentado aí, ué, tá de brincadeira, Todo mundo falando aí, eu e Marques, o Adil lá, é mesmo, né, o filha da mãe do Viora aí, erra o pênalti, nunca errou o pênalti, vai errar o pênalti, agora aqui no Japão, ué. Não, nossa, no banco, tava louco pra entrar, ué, poxa, que isso, Mas foi bom aquele jogo lá. Foi, foi, eu acabei depois fazendo mais um gol, né, tava, quando eu saí, tava acho que 4x3, ou 5x3, né, aí depois acaba saindo mais dois gols, e acaba 7x4, né. Então, quer dizer, ó, dois jogos, que nós tivemos contra, você ganhou os dois jogos, hein. Sorte, graças a Deus. Não, vamos jogar, pera daqui, quando você vem pra Japão aí, pera daqui, do pessoal, do meus amigos aqui. Tá, deixa eu só agradecer o pessoal que tá mandando mensagem aqui, Curit, é, o Adilson, o Daniel, o César, o José Donizete, o Marcos, a Kelly, né, o pessoal aí, tá entrando, né, dando os parabéns, fazendo algumas perguntas, que no decorrer, o Harada também, agora, só que aí tá em japonês, só você que pode decifrar o que que ele tá falando aí. Não, não, tô vendo, tô vendo. Tava trazendo pra ser titulado o Corinthians naquele jogo, mas difícil, ó, desculpa. Ó, meio campo que tinha, Marco Antônio de Boiadeiro, Tupanzinho, esquece, tudo de, tudo de primeira do, do futebol brasileiro, aquela época lá, ué, esquece. Eu, eu tive a oportunidade de jogar com o Boiadeiro também no Cruzeiro, tá, doido, os caras jogavam, ele arrastava, né, os caras davam porrada nele, ele ficava de pé e ia, levava, inteligente pra caramba. Marco Antônio Boiadeiro, eu nunca vi meio campo que lançava, onde ele quer, ele, ele ia aquela postura assim, pá, pá, que isso, Boi? Nossa, entendeu? Excelente jogador, muito bom. Então vai, fala um pouquinho mais aí da sua história aqui no Brasil, do 15 de Jaú, né, como é que foi a trajetória aí depois? Então, 15 de Jaú, você sabe, quando a gente chega a jogar 18 anos novinho, cabeça sobe, né, aí pensa que é dono do mundo, aí, aí, pra mim, aprender, porque, não é que, sei lá, acho que fiquei um pouquinho mascarado do, quer dizer, de futebol, fiquei mascarado, eu deixei treinar no lado, entendeu? Porque, todo base, eu jogava como titular, Taça São Paulo, esse putê também, não é Taça São Paulo de hoje, naquela época, é só campeão e vice-campeão. Isso. Aí, é, aí, 87, né, 18 anos, entrei no Profi, joguei, aí, 88, eu acho que também, ia dar oportunidade, né, ganhar a oportunidade pra jogar no Profi, mas, assim, eu acho que eu, eu, eu admito que, eu fiquei um pouquinho de, mascarado, eu relaxei pouco, aí, os caras, mandaram, lá no, nordeste, lá, rapaz, ó, sem brincadeira, saí do São Paulo, vai para, cento de Caruaru, você sabe onde é cento de Caruaru? Nossa, eu sei, eu conheço, porque eu trabalho lá no nordeste, né? Nossa, eu e mais três jogadores do, quem dizia, quem estava subindo, mandou ir lá no, disputar, modo amarelo lá, campeonato brasileiro, estava disputando, rapaz, passei fome lá, imagina, só tinha, só tinha cuscuz com ovo, todo dia, você não dá para aqui não, cuscuz com ovo, eu, eu e outro jogador, boicotamos, aí falava para o presidente, presidente, como que vai jogar e treinar com cuscuz com ovo? Cadê o arroz e feijão? Ah, mas vai melhorar, a gente voicotamos, dois, três dias para não treinar, era triste, e o salário deles lá, atrasava, e o salário bem pequenininho, eu morava no arranjamento que, o clube oferecia, entendeu? Então, não podia comer com esse, o salário pequeno que, poxa, comia só, um pouquinho de, acaba dinheiro, então, era dependendo do, comida do arranjamento do profissional, a comida do profissional, que estava, só tinha pão de manhã duro, rapaz, batia, parecia marter assim. Olha, eu vou te falar assim, eu estou no Nordeste, desde 2014, ali em Sergipe, na Bahia, e hoje, hoje, imagine, já é, eu falo assim, para os meus atletas, é alguns clubes que eu passo lá, com pouca estrutura, eu falo, a alimentação é o mínimo que tem que ser dada, e as dificuldades são grandes, imagine, há 15 anos atrás, como que era isso daí, 20 anos atrás? Nossa Senhora, eu nunca comi cuscuz como, por isso, até hoje, eu fiquei com trauma, às vezes, vou lá no Recife, meus amigos visitar, lá no Aragoas, os caras oferecem, vamos comer cuscuz, cuscuz? Na minha vida, na minha vida, desculpa dizer, nunca mais, não, esse é gostoso, não, pode ser gostoso, é maravilhoso, põe ouro, ouro, em cima do cuscuz, mas eu não vou comer. Tá certo, tá certo, deixa aqui, ó, a Kelly parece que te encontrou em Juazeiro, ela tá falando aqui. Aí depois, assim ó, quase que tava chegando no final de carreira, eu tava jogando no Paranaclube, era técnico, aí Carbone, já apareceu, Carbone, Santos, Bom técnico, Palmeiras, é, Palmeiras, aí, ele foi demitido, meio do campeonato paranaense, entendeu? eu, enquanto ele tava no comando, eu jogava, Luiz Frábio machucava, eu jogava de titular, quando Luiz Frábio voltava, eu ficava no banco, eu entrava no segundo tempo, tal, 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 aí quando o, o, o Carbone foi mandar embora, e eu, e, é, Ronaldo Alfredo, sabe quem é? Sim, sei, sei, foi mandar embora junto, porque disse que, esse é 33 anos, que tá, trapareando a, o rendimento do Paranacone, vai sobrar tudo para japonês, né, não tem jeito, tudo bem, eu aceitei, aí, aí foi embora, aí o, aí o, o empresário, arrumou jogar no Juazeiro, lá, fui lá no Juazeiro, aí conheci, é, conheci, é, que jogou comigo, manda abraço para todo mundo do Juazeiro, o Janilson, que é o, baita do jogador, olha, que ele aí, é, aí, aí, aí começou, final da carreira mesmo, lá no Juazeiro, joguei um mês, legal, para você ver como são as coisas, né, ó, ele ainda lembrando, né, você lembrando, futebol, é, ele é encantador, né, e aí, eu volto a dizer, tem que agradecer o homem lá em cima, ter me dado a oportunidade de me tornar o profissional que eu fui, o atleta, as amizades que eu fiz, né, e aí, depois de tantos anos, né, eu falo outra coisa, a internet, ela é boa demais, mas infelizmente que muita gente usa também para o mal, né, mas a internet nos dá essa condição de rever pessoas, de conhecer pessoas, né, e totalmente a distâncias, né, devido a essas pandemias aí, né, pode falar. Se utilizando a internet para só, para bem, muito útil, porque, outro lado, a gente cara a cara, olhando para você, a gente conversa, muita gente participa da opinião, não sei o que, relembrando do passado, né, é muito bom, mas tem outra parte que, só, só, só criticar, xingar, não sei o que, eu não, eu não gosto. Verdade, verdade. O César está perguntando, você é casado com uma brasileira, que você fala tão bem o português? Rapaz, eu casei, casei sim, mas separei. Primeiro casamento foi brasileira, eu morei em Goiânia, eu nunca tinha morado em Goiânia, aí eu comecei a morar em Goiânia, conheci, é, minha ex-esposa, agora, já separei, já estou casado também, agora com japonesa, na minha terra. Ah, legal, legal. O Robertinho, Casa Nova, está te mandando um abraço. Nossa, Casa Nova, Casa Nova é, o interior do Juazeiro lá, ué. Foi lá no baile, foi lá no baile, não sei se é onde chama baile, vai lá, é a noite, dançar um pouquinho. Deve ser, porque ele e a Mika, eles cantam, dão shows aí no Japão, eu tive a oportunidade também, que antigamente eu fazia as lives de terça-feira, né, e era, eu fazia e depois, não, eles faziam, depois acabava deles, eu entrava, né, na deles tinha 300, 300 e poucas pessoas, quando eu entrava tinha 2, 3, 4 pessoas só, eu falava, é injustiça, né, que na deles, pô, mas também, quem eles cantavam é brincadeira, né, aí eu entrava, mas aí, mas é um casal sensacional, cantam músicas, fazem shows, é um espetáculo, né. Querar no Dordeste é, só música, né, música e forró. Ó, o Kelly tá dando aqui os parabéns pelo, pelo programa, né, e com, com você, amigo dele aí. Dá pra mim, um dia vou te apresentar, visitar vocês aí no Jovem Azeiro, aí comer, a Carajé. É, é, a Carajé já é bom, né, não é Cuscuz, a Carajé é bom. Mas só que coxinha grande, né, muita, muita coisa aí, desse tamanho assim, e tem, e tem, aquele muito apimentado também, né, que aí você, é, nossa, pimenta e o camarãozinho assim, sabe, é muito bom. É, O Demetri manda um abraço agora aí, ou esse Demetri, você conhece esse jogador Santos? Demetrius? Não lembra? Atacante? Ele jogou no Santos? Santos, é. Meu amigo de, meu amigo e amigo de, de parceiro de negócio também, entendeu? Ah, legal, legal. Eu não posso, não posso contar, é, não posso contar a história dele aqui, depois pessoalmente eu conto. Abraço, Abraço eu também. Conheci, então vamos, aí você, tem essa passagem aí que você falou, você fica aqui no Brasil até quanto? Não, agora, agora, moro no Japão, né? Não, não, então, é, a sua passagem no futebol, né, você passou pelo que já é, é, 95, 95 ou 6, 6 meses emprestado para a Rei Sol, entendeu? Aí, depois voltei para já, Brasil de novo, aí comecei, é, jogar no, no, no interior, aí depois, o, o penúltimo é Paraná, é o último, o último, o penúltimo, não, o penúltimo, Juazeiro do Bahia, que é o que, com o Keri, todo mundo lá, aí o último clube chama-se Lusíânia, conhece? Conheço, conheço, assim, eu conheço o time, né, que é de Brasília, né? Não, ó, Lusíânia, é time assim, eu não posso me cramar, se não, o pessoal do Lusíânia vai me xingar, entendeu? Mas, final de carreira mesmo, final de carreira. É, mas faz parte, né, todo mundo tem que também, não vai ter só flores no caminho, né? Não, mas, ó, sem brincadeira, quando acaba o jogo, quando acaba o jogo, vai tomar banho, né, chuveiro. Aí, olhando pra cima, assim, cai, negócio preto, assim, sabe? Além de ficar limpo, fica sujo, ué. Cada vez que ele, não, campeão brasileiro, cada time bestiário é péssimo, péssimo. Verdade, verdade. Mas, me fala, você teve também, igual assim, ó, você teve no Reis Sol em 95, né? Só que eu espero que dessa vez, eu não lembro, né, porque nós devíamos ter jogado contra. Eu devo ter, eu acho que nessa época aí, o Belmario ganhou todas do Reis Sol. Reis Sol fraco, naquela época era Reis Sol fraco. Não, mas tinha, não, tinha jogador bom brasileiro, careca. Tio, careca, Edilson, não tava? Não, 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 não. Miria saiu, eu cheguei. Miria foi embora, porque acho que não quis mais ficar, não quis mais, inventou alguma coisa, foi embora, entendeu? Mas quem ficou é, quem ficou é, careca, né, que tava lá, Bentinho, do português aqui veio, Caio, Caio, do Grêmio, Meia, Caio, lembra? Sim, lembro. E, e Valdir, lateral esquerda. Ah, tá, é verdade, Valdir. Não, Valdir, Vorante, Nelsinho, Nelsinho, lateral esquerdo. Ah, então, nessa daí, com certeza, nós ganhamos, porque eu lembro desses jogos aí, contra o Nelsinho, o Careca, o Valdir, né, aí o Belmari ganhou. Ufa, ganhei uma de você, hein? Não, mas é, mas o passado foi rápido, assim, sabe? Que o Malco, Malco Orelho, que até hoje tá meu amigo, o meu, Bastinho, Malco Orelho, lembra? Quem é? Sim, o médico, né? Só tinha, só tinha a pessoa do Samparo lá, preparando o físico, Samparo, Z, 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 Samparo, preparando o goreiro, fisioterapeuta, tudo é amigo do Careca aqui, tava comandando o Rei Sol. É verdade. Ô, você teve uma passagem dos Estados Unidos também, não teve? Não, não, eu fui lá, mas não, não, não acabei assinando não, não assinando a contrata não, lá não foi não. Tá, aí, então aí, você encerra a sua carreira, entre aspas, no Lusíânia, né, e aí, depois, você tava preparado, quantos anos você tinha? 33, 33 anos? Não, Betinho, você sabe, foi jogador, quando você consegue, não consegue mais arrumar time, caindo, degrau, degrau, você tem que, um dia vai parar de pensar, pá, entendeu? Eu cheguei no Lusíânia, eu cheguei com carro lá, né, entendeu? Eu tinha carro, eu cheguei no carro, na apresentação, no estádio, aí, olhando assim, não tinha ninguém, poxa, será que o lugar de apresentação, eu errei? Aí, eu liguei pra, é, liguei pra preparador físico, meu amigo, que me, 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 me contratou, indicou no time, pra, pra, pra jogar no time dele, eu liguei pra ele, ô, Valtinho, cadê vocês aí? Hoje não é dia da apresentação? Tá, ué, você tá atrasado, ué, ué, eu tô aqui no estádio, não, ué, já todo mundo tá dentro do estádio, ué, não tem nenhum carro, que carro, jogador nenhum, tem carro não, aí, eu entrei lá, entrei lá no vestiário, lá, ué, todo mundo de moto, moto bicicleta, e bicicleta um, aí, assim, não, 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 vou cumprir, vou cumprir 13 meses de contrato, campeonato brasileiro, mas, ó, chega, entendeu? Aí, joguei contra a Gama, joguei vários times contra, esqueci até, não sei, Ceilândia, esses times lá, aí, acabou, é, acabou o campeonato, aí eu li assim, vou aonde agora? Pensei, né, aí eu lembrei do meu amigo que jogou comigo no Corinthians, Fabinho, ponta direita, não é aquele que foi preso, outro, outro ponta caberudo, entendeu? Sim, bom jogador. É, e Marcelo Didian, que é o zagueiro, que era do Corinthians, ele já estava, né, empresariando, né, como meu amigo, eu peguei avião, fui lá no São Paulo, conversar com eles, aí eu falei para Fabinho e Marcelo, Marcelo, o que eu tenho que fazer? Vou parar de jogar bola aí e tal, né? Aí ele fala assim, não, Coite, poxa, você sabe, já jogou aqui, tem muito contato, fala português, e você tem contato no Japão, uai, tenta ser empresário, aí eu falei, eu não sei nada, como tocar, não, Coite, fica frio, documentação, tudo, a gente ensina, tem o advogado, e vou te ensinar, entendeu? Aí eu entrei, eu entrei nesse ramo, esse caminho de empresário. Ah, legal, legal, é, então, porque assim, você para com 33 anos, né? Eu ainda, eu fui até 38 anos, né? Mas eu paro de jogar. Você é craque, é diferente, eu que, eu que estava, eu que estava aventurando no futebol, é, Viola fala assim, quando parei de jogar Bora, fui lá no, no casa do, Viola para almoçar, né? Aí ele fala assim, você parou cedo, né? Uai, Viola, não é igual a você, né? Não é igual a você, que todo mundo chama para você, para você jogar no time dele, né? Não sei o que, não é brincando, né? Mas é verdade, quem é, quem é bom, sempre time bom, não falta, entendeu? Mas como eu sou, eu sou nada, então, 33 anos, tá bom, tá bom. Fim da minha carreira, é. O, tem o, o Lincoln tem umas fotos aí, que ele vai colocar, e a gente, aí você comenta alguma coisa em relação às fotos, tá bom? Tá bom. Vamos, vamos lá, Lincoln. Não, essa aí, ó. Não, não, essa aí, Betinho, quando o Corinthians foi campeão do mundo, ia ser campeão, aqui no Japão, a televisão japonesa me contratou para fazer matéria no Corinthians. Tá bom. Eu fui entrevistar o presidente, aquela época era a Tite, o Danilo, não sei o que, emprestei, eu estava prestando serviço para a televisão japonês, me contratou como, 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 joguei no Corinthians, aí ele me chamou para, para ir para junto, entendeu? Aí, quando eu cheguei lá no, no Brasil, Globo Esporte, é, de televisão, entrou em contato com o Corinthians, quer fazer matéria comigo. Eu falei, vai, vai, não tem problema, agradeço, né? Aí ele foi lá no, no Parque São Jorge, Renato, chama-se, você sabe, o repórter era Renato Peter. Sim, tem. Então, ele foi lá no Parque São Jorge, com a equipe dele, fazer matéria no, 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 no Parque São Jorge. aí, eles queriam filmar minha história de, de passagem do Corinthians, no, dentro do Museu do Corinthians, né? Eu nem sabia, aí, assim, comentando, olha, olha, o pãozinho, foto, claro, né? Hidro, aí o maior, aí o Ronaldo, é, Viola, é, 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 não sei o que, minha foto não tem, claro, não tem, eu joguei nada. Aí, você ainda, ainda, ainda tem uma parede lá, que todo esse jogador profissional que, contratado, jogou no Corinthians, lá no nome, tá no parede. Aí, eu, fingi que não, não procurando, Mas, olha assim, olhando, é, ano 90, será que meu nome, meu nome, nossa senhora, meu nome, aí o Globo fala assim, vamos, vamos, vamos começar de lá, aí, gravado, gravado, você acha aí, entendeu? Não, mas, sem brincadeira, aquela, aquele dia lá, quando eu vi, porque, ninguém me falou que meu nome, tava aí, quando eu vi meu nome, aí, Leandro Silva, jogou comigo embaixo, né, Leandro Silva, sim, Coite, Coite, nossa senhora, eu falei, só agradecer Corinthians, não tem jeito, que isso, aí, nossa, aquela foto é, pra mim, lenga, aí, virei, virei de novo, já é corintiano, mas, virei de novo, corintiano, 100%, mil por cento agora. Legal, não, aquilo que eu comentei com você, né, de, no caso do Belmari, né, já cinco vezes aí, saí de lá em 96, e eles, né, toda vez que tem algum evento especial lá, eles me convidam pra ir, então, isso é gratidão, né, reconhecimento de tudo que nós fizemos. O que você fez no Belmari, que você construiu, entendeu, construiu, na sua carreira, e o Belmari, que é o time tradicional, que você ajudou, poxa, depois que vocês saíram, acho que não pegou nenhum título, né. Eles, chegaram a ser o título da segunda divisão, acho que eles tiveram um. Não, não, segunda divisão não conta, segunda divisão não conta. E eles tiveram um título, acho que na época, não sei se era a Copa da Nabisco, ou a Levian, recentemente aí, nos últimos três anos, né. Mas assim, é pouco pelo período que eles têm. Nacional, exemplo, Copa do Rei, nunca mais, nunca mais. Nós tivemos a oportunidade de ser campeão da Copa da Ásia, Copa do Imperador, na época, então, realmente, mas assim, que eu quero... outro patamar, né. É, é. Aí que eu falo, assim, né, dessa gratidão, é a situação sua com o Corinthians, né, a sua passagem está registrada lá, né. Nossa, aí, essa vez, toda vez que eu vou lá, eu visito lá no museu, né, aí o conselheiro do Corinthians também vai junto, aí ele fala assim, ô, eu mandei apagar esse nome aí, os caras brincam demais, aí eu falei, pelo amor mesmo, de se pagar meu nome aí, ué, como que eu, como que fica meu passagem aqui, os caras brincam demais, mas eu agradeço muito. Legal. Ô, Lincoln, tem mais fotos, Lincoln? Ah, essa daí do Santa Cruz, foi capa do por acaso, desse ano aí. Aí, Japa caiu na Santa, entendeu? Caiu no frebo, caiu mesmo. Caiu, ó, o Balber, conhece o Balber? Esse jogador, jogou aqui no Marinho, eu chegando no Santa Cruz, ele tava saindo, né, aí ele fala assim, Coit, cuidado aí, se você sair na noite, assim, 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 os caras já, já, deda, e você vai se afastar. Ah, mentira, mentira. Aí, lá é frebo, mulherada, tal, 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 aí, logo, já foi na noite, né, aí o dia seguinte, já, ué, nossa senhora, antes de cair no frebo, já caiu, já. E olha que não tinha tanta rede social como tem hoje, hein? Rapaz, mas o repórter do Nordeste sabe, os caras ficam rodando, não sei aonde aí, ué, pelo amor de Deus, gosta mais de futebol, esse é Paranacrub. E, porque assim, o que acontece, você foi pra Recife, tem esporte, Santa Cruz e Náutico, né, a imprensa é que essa Blonde e esses jogadores estão na noite, né? Aí, eu e ainda o Valber, eu tava com o Valber também, porque antes, embora, ele quer sair comigo, ele levava pra lá e pra cá, ó, não vai nesse lugar, não vai, tudo lugar que eu fui, o repórter já sabia dia seguinte. É verdade. Ô, Nico, põe mais uma foto aí. Não, essa daí é mesmo, amiga, casa grande, essa aí que, quando eu tava no Corinthians lá, às vezes me chama pra, pra almoçar junto, no shopping, eu falava pra ele, né, Razão, não é a primeira vez que eu encontrei com você, não, porque quando eu tinha 14 anos, você já tava no Profi aqui, eu tava olhando atrás da grade, que, ô, que é isso, Coit, não sou Tom Velho, não, entendeu? não, 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 não é, não é, eu, eu e o Kazão, e esse japonês é meu amigo, faleceu, mas, é, até hoje, é, memórias boas, né, lembrança boa. legal, legal vamos lá, Lincoln, tem mais? essa daí foi agora que nova diretoria eu fui cumprimentar o vice-presidente Wagner e quando estava esperando Sara do presidente o ídolo do Corinthians Basílio chegou aí a gente conversamos batemos papo e tiramos foto, que ídolo esse é um cara ele é um cara que o gol que ele faz em 77 lógico que fica marcado mas ele jogou muito ele jogou muito pelo Corinthians jogou muito, daquela época tinha muito craque no tudo time mas é um dos craques daquela época verdade, verdade tem mais, Lincoln? essa daí é meu também, meu amigão Tupanzinho por trás também tinha chama-se seu Mário Torabarini diretor ótimo diretor num pedacinho lá que é o Ronaldo, né? Correiro Ronaldo entendeu? o Ronaldo o Ronaldo sofreu muito comigo na época de juniores Juventus e Corinthians depois no profissional eu no Palmeiras no Juventus fazia gol e ainda naquele no Belmari lá no Japão 754 eu fiz gol ele sofreu bastante com ele gente boa gente boa bom goreiro ele sabia aquele bom de chão também habilidoso é, né? é, jogava muito bem além de bom goreiro o Tupanzinho eu também eu admiro ele demais a gente teve algumas oportunidades de conversarmos juntos é um cara que era muito disposto a ajudar, né? então dentro de campo ele corria pelos outros ele e o Dinei vieram o Dinei zagueiro, né? vieram do São Bento, né? de Sorocaba e que foram pro Corinthians é, é, é é, cara eu já tentei entrevistar ele aqui mas ainda não conseguimos mas eu vou ver se eu consigo ainda ter esse privilégio aí de entrevistar o Tupanzinho é, ué entrevista o Tupanzinho aí se qualquer coisa eu te dou contato dele ele eu falo sempre eu falo sempre com ele não, Tupanzinho é tem uma história dele com ele ele, ele quando tava no Corinthians ele fala assim coitinho, vamos comer rã rã? eu falei rã? porra, não gostoso, gostoso tá bom, tá bom eu e ele depois treino fomos morar e comer rã aí chegar no restaurante lá, né? pedir rã, tal, tal tudo bem eu pensei que a rã, assim tudo demolido, assim assim, né? pedacinho de tal mas, poxa Betinho rã apareceu desse tamanho, assim ó aí, ó olhei pra Tupanzinho Tupanzinho pelo amor de Deus, né? desse jeito eu vou comer rã? não dá não, corte gostoso não, tudo bem corte gostoso mas desse jeito que jeito que rã é? aí passou passou na minha assim na cabeça, assim nossa vou virar cobra, né? porque cobra gosta do Tupanzinho não, Tupanzinho é isso ele é meu amigo de coração gente boa de trás ele é sensacional jogava muito jogava muito fazia gol e assim o que eu achei assim muito, muito legal no título brasileiro do Corinthians ele faz o gol do título, né? o Neto teve uma participação fundamental na campanha, né? mas na final quem realmente fez o gol do título foi o Tupanzinho eu achei isso fantástico ele chegou quase carrinho, né? exato é isso aí ele merece merece não, Tupanzinho como pessoa como jogador rapaz meu amigo particular esse é merece legal não tem igual tem mais Lincoln não, esse aí esse daí esse daí foi me convidou jogando Master do Corinthians faz acho que seis anos atrás olha sete anos atrás por aí eu tava fumando né? fumando cigarro fumando cigarro agora não graças a Deus parei fumando cigarro acabei de chegar no Brasil e o diretor do Corinthians era amanhã tem um o Master era vamos, vamos falei ô doido acabei de chegar fuso horário não tem nada não, vou arrumar tudo vamos, vamos foi lá calor danada sol danada só tinha só tinha só tinha jogador de 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 estreira né? Geraldão João Paulo Atariba entendeu? eu não conhecia ninguém na vestiária aí chegou Viola e Dinei ainda bem né? aí os caras quando me vê assim poxa ô coi você tá vivo aparece né? aí o técnico falava assim o Vagninho falava assim dá uma parábola aí eu falei agradeço não sei o que papapá aí o Viola assim ó seu cumprimento muito longo aí corta, corta, corta vamos jogar vamos jogar aí depois da partida a gente tirava uma foto entendeu? que o Viola também meu amigo jogava muito essa jogava legal legal, legal eu tive a oportunidade de trabalhar com o Viola eu tava de auxiliar técnico no Juventus com o Sérgio Soares e ele foi pro Juventus lá né? ah, ele jogou no Juventus é? ele jogou jogou no Juventus final de carreira né? não, mas eu assim eu já vi já joguei contra várias o atacante bom mas igual o Viola eu não vi ele ele fazia gol ele fazia gol aquele centroavante que não perdia com nenhum zagueiro batava do peito nossa mas também naquela época Sérgio Soares era Romário e Bebeto na frente aí não tem jeito né? mas era difícil aí depois veio o Ronaldo Fenômeno né? aí ficou mais complicado ainda né? é, mas Viola Viola pra mim é um dos um dos atacantes melhor atacante que já vi legal tem mais Lincoln? ó essa aí meu amigo de coração Zerias essa aí não tem jeito essa aí essa vez também tomamos café junto aí ele sempre toda vez que vou pra Brasil eu eu falo pra pra essa vez não tinha tempo de encontrar com o Ronaldo Viola os caras mora longe né? mas o Zé Zé veio tomar café comigo a gente troca ideia sempre falo ainda bem que você tá vivo porque dois anos essa pandemia muita gente morreu é pegou sofreu graças a Deus o Zé parece que não pegou eu também não peguei depois dois anos encontramos papo é a mesma coisa papo é sempre a mesma coisa entendeu? e o Zé um cara sensacional esse camisa aí ele jogou na seleção aí essa vez me deu de presente entendeu? ele assinou uma palavra em meu nome me deu de presente entendeu? poxa não tem como agradecer entendeu? não tem como agradecer porque essa daí é é guardo pra sempre sempre mesmo porque de coração é meu amigo de coração não tem jeito entendeu? quando falo quando falo da amigo de verdade Betinho também tem bastante mas não é muito muito que tem mas algumas que realmente é tempo bom tempo ruim sempre tá no seu lado esse que é amigo de verdade entendeu? graças a Deus no futebol eu consegui esse Zé Tupão o próprio Demetrio entendeu? outros que não é muita gente mas eu consegui conquistar Deus me deu de presente e pra você ainda mais difícil né Coet porque você é um japonês um estrangeiro né você tá falando de pessoas aqui do Brasil né lógico que você deve ter seus amigos aí né mas esse reconhecimento essa amizade com um país diferente né realmente a emoção dá pra sentir aí e ver em você né não assim na verdade eu desde 14 anos eu jogo aí no Brasil né maioria do meu tempo passou no Brasil então infância lá no lá no cidade de Jaú criou várias amizades de infância quando você amizade de infância não tem aquela interessa não tem aquela maldade é ou amizade de verdade gostou fica e vira amigo pra sempre entendeu então eu tenho o claro aqui no Japão também tem amigos mas só que aí no Brasil tem mais do que aqui no Japão na verdade é você viveu basicamente 20 anos aqui né assim jogando bola e tal e depois o período que você vai e volta né é esse foi esse foi metade da minha vida foi no Brasil é a amizade que eu tenho aí no Brasil tem mais do que aqui no Japão mesmo entendeu aí é não tem jeito se eu também um dia o o não tem mais vínculo aqui é minha mãe meu pai não quero nem pensar mais se um dia vai pra seu e não tem mais vínculo se a tua minha esposa me dá um chute aí eu vou pra Brasil aí aí vou pra Brasil pra morar então vamos aqui ó mais uma foto que acho que essa também tem vai representar alguma coisa põe aí Lincoln nossa essa aí é rei peré essa aí esse senhor Deus que como foi aconteceu quando o rei veio pra Japão como eu tenho amizade na embaixada brasileira o pessoal me ligou né o coite você quer conhecer rei ué você tá brincando né não a gente não podia mandar o convite pra todo mundo não mas tá escolhendo pessoa certa mas você quer conhecer peré eu falei poxa você tá doido quem não conhece se não quiser ué jogando bola é mentira não aí eu fui aí pouco tempo mas foi muita gente aí eu tirei essa foto aí entendeu legal isso foi na embaixada não não hotel do do Lopong aqui esqueci nome cinco estreiras aí tinha tinha só recepção do peré entendeu rei peré que legal que legal o coite aí então assim você parou de jogar né aí você começa essa função aí de né o Marcelo de Jean ali tal Fabinho te ajudaram nessa função de empresário e como você foi desenvolvendo isso daí na verdade assim tudo início é tem que aprender muita coisa né que muita coisa não sabia como tocar como é que que é procuração que que é contrato então eu passo passo cada dúvida o Marcelo e o Fabinho tirava dúvida e me ajudava muito início então é aí é que que eu tenho que fazer eu tenho que procurar o time que contrata então eu fui através da minha amizade que era rei sol né o japão que aquela época jogava um jogador que chama Tani que jogava comigo agora é preparado físico virou preparado físico né aí ele eu mantendo a amizade com ele eu falei pra ele que eu parei de jogar bora vou atuar como agente aí ele ligou você deve conhecer chama Hashiradani que é o atacante do Marinos do seleção e do do rei sol e do Uralahet ele era técnico do Yamagata aquela época tava atuando como técnico aí o meu amigo ligou pra Hashira o seu Hashira falando assim que oh coitinha agora parou de jogar bora virou a gente então chama ele entendeu aí primeiro negócio eu queria fechar aí já tava mais ou menos como que o Marcelo e o Fabinho me ensinavam eu fui lá no Yamagata levava aquela videocassete aquela época não é hoje em dia lembra né sim sim fita lá levava 20 ó carregando o mar assim chegava no clube aí mostrando cada fita assim o mereu lance jogo e tal aí começou entendeu aí eu fui levei os dois jogadores do Yamagata e ano seguinte que veio assim negociação grande que é o Araújo do Goiás para a Chimizo porque como eu morava em Goiânia o diretor do Chimizo foi meu diretor do Rei Sol eu ligava para ele e ele falava assim Koichi tem um atacante bom falei tem quem Araújo e Grafite esse dupla se levar resolve o problema da frente Grafite já jogou comigo no Santa Cruz já conhecia entendeu aí ele tava jogando no Goiás aí eu sempre falava com ele aí foi assim aí eu levei a Araújo não conseguia levar o Grafite levei lugar do Grafite levei a Jamere entendeu aí foi assim outra vez tomei amizade poucos poucos entendeu conseguindo levar jogadores e hoje você tá com um mercado bom aí no Japão e aqui no Brasil né é e graças a Deus meus parceiros também tem boas entradas no mundo árabe também tá entendo então mas o meu principal é aqui no Japão né porque aqui no Japão que a maioria da diretoria ex-jogadores que jogou comigo então mas não é fácil mas mais fácil do que não conhece ninguém né a probabilidade ela é maior né deixa eu te falar o Harada o Harada fala assim o Rei Pelé o Rei Pelé ele fala assim que eu sou o Rei dele lá do Belmari né eu acho que ele é meu fã né fã clube mas eu agradeço o Harada agradeço quando o Rei lá no Brasil é só tem Pelé verdade no Belmari é Betinha mas no Brasil é Pelé no mundo no mundo no mundo no mundo aí o Harada inclusive ele fala assim ó vem você de gestor né e Betinha de treinador pra trazer vitórias pro Belmari né ele coloca ali também ajude Belmari por favor é vamos né porque depois o meu amigo que jogou comigo também no Rei que era diretor chama Okuma Okura que tava trabalhando muito tempo aí no Belmari depois depois ele saiu eu não não fui mais no assim colocar o jogador no Belmari mas como agora meu amigo também na diretoria e depois dessa quarentena vou marcar a reunião vou ligar pra começar a ligar pra eles e claro respeito a seu respeito também ideia boa tal né pra dar uma oportunidade por menos dar não deu nenhum ainda não é merece merece o que você fez no Belmari uma oportunidade merece gratidão Koitsan nós já estamos com uma hora e quase uma hora e vinte aí de bate-papo parece que foi dez, quinze minutos aí de rapidinho 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 a sua história dentro do futebol né no Japão no Brasil hoje o que você é né empresariando se você quiser falar mais de alguma coisa assim pô fica à vontade né senão a gente vai se despedir é não assim eu quero a pessoa que assistindo meus amigos também o pessoal do Brasil que eu eu quero agradecer Brasil pode ser Brasil tem vários problemas mas tem várias coisas boas entendeu e essas coisas boas que um dia o mundo vai descobrir que o Brasil não pode ficar nessa situação tem potencial tem pessoa muito alegre povo muito alegre mesmo pandemia é sempre alegre então o Brasil eu sempre agradeço essa aí porque fez minha vida minha carreira o que eu me recebeu de braços abertos sempre portas abertas nunca fechou pra mim então essa daí pra mim é muito grande grande enorme entendeu essa vez é principal objetivo que meu ex-presidente o Roberto do Aribi faleceu em júlio eu fui lá no cemitério depositar o flore entendeu porque sem ele eu não tinha contratado pela Corinthians entendeu e outro sem vocês eu não estaria fazendo entrevista pra vocês porque Brasil que recebeu braços abertas sempre então esse agradecimento nunca esqueço então mais uma vez essa oportunidade agradeço você agradeço a pessoa que que fez esse programa entendeu um dia gostaria de voltar novamente não é tão cedo porque entendeu deixa deixa entrevistar várias pessoas mas um dia se tiver o poder aparecer pode me chamar que qualquer hora eu venho conversar com vocês obrigado que isso eu que tenho que te agradecer as pessoas estão falando assim adoraram né a sua história o bate-papo né a sua vida né e realmente falaram assim traz de volta e com certeza o que eu quero mais a frente depois hoje tá sempre individual eu quero colocar duas três pessoas né igual por exemplo você e Tupanzinho junto seria sensacional você você com os Elias né assim pessoas pessoas que têm afinidade né e aí conta as histórias realmente de de vestiário o dia a dia né então a minha ideia é essa né por enquanto é individual mas futuramente eu quero colocar duas três pessoas juntas né e a gente bater papo mesmo né porque na verdade é bater papo e contar a história é Betinho você parece que a outra semana que vem vai vai entrevistar Almir não não é o Almir é o preparador físico que tá no Tokushima ah o Carlos é acho que é esse o Lincoln deixa eu ver aqui o Lincoln que é é o Carlos Suriano não não esse é meu amigo entendeu é de Jaú parabéns a ele ver o trabalho que ele tá fazendo aqui no Japão e continua trabalhando bem pra não voltar mais no Brasil porque Brasil não tem ó tá difícil tá difícil tá difícil Brasil tá difícil é oportunidade que ele tem agarra entendeu e agradeça a Deus e família boa que eu conheço também entendeu parabéns pra ele trabalho dele aí então segunda-feira nesse horário né se caso você tiver disponível aí você entra manda umas mensagens aí pra ele a gente vai vai se falando tá bom tá bom Coetição mais uma vez muito obrigado por tudo aí pela participação sensacional que isso muito obrigado aí muito obrigado a todas as pessoas que entraram que mandaram mensagens né pô fico muito grato compartilhe né nas suas redes sociais porque fica gravado viu Coetição se quiser vir mandar mandar pra outras pessoas entrar na página lá do do facebook do japão aqui tem todas as entrevistas que eu fiz com todo mundo né então fique à vontade então pessoal essa essa pandemia meu contato com com o rico tá bom com certeza assim que assim que terminar aqui eu já vou te dar um alô aí tá bom gente essa essa pandemia ainda não passou então se tiver que sair saia de máscaras utilize álcool em gel evite aglomerações vamos ter os cuidados né eu tive a oportunidade graças a Deus tomei a segunda dose da vacina as vacinas estão aí vamos tomá-las né independente da marca que seja é uma vacina que vai nos proteger e vai diminuir ainda mais né essa doença essa doença desaparecer do mundo né porque infelizmente já foram muitas pessoas muitas famílias perderam seus entes queridos aí tá bom com nossos cuidados tá bom então uma boa semana a todos fiquem com Deus na próxima segunda-feira estarei com um convidado novo aqui com um novo bate-papo com certeza contando a sua história de vida também tá bom muito obrigado a todos fiquem com Deus tchau tchau abraço tchau tchau tchau